A seguir, a Jaque Sobrinho e agora é diferente, é muito mais e que é de também, né? Então, vamos ver lá, tá? A Jaque Sobrinho é diferente pelas da Jaque. A Jaque Sobrinho é diferente, é muito legal, esse é diferente. A Isabelle Moralinho é muito legal andando de bicicleta com a Jaque. Praça Interferência está começando. A Jaque todo dia é diferente que nunca. Agora, onde essa recente espera chegar a uma Jaque? Oi, meus tambores, tudo bem? Então, hoje a princesa do Brasil é diferente. Então, é Fiat Ideia e Estrada Sport, viu?